Sim, eu já tô chegando Meu Deus, mano, por que eu fui fazer isso, mano? Que loucura E aí, zombies da face da terra, tudo bem? Aqui quem tá falando é o StarZW E bem, galera, hoje eu estou trabalhando mais um vídeo De... Minecraft Hardcore Atrás das conquistas É isso aí, galera, mais um vídeo Terceiro episódio dessa linda série E, cara, deixa eu contar aí, velho Eu me perdi, como vocês viram aí no inicinho do vídeo Me perdi Eu fiquei longe pra caralho, mano Da minha casa Mas, finalmente, consegui encontrar Mano do céu, eu tive que recriar um mundo No criativo, tá ligado? Aí eu fui, cheguei e vi as coordenadas aqui Aí eu fui, anotei E vim correndo até aqui, mano Porque, meu Deus do céu, mano Tinha very itens ali, velho E eu não podia deixar, né Pra trás esses itens Mano, tô muito cansado Acabei de achar essa porra aqui E voltei pra gravar pra vocês Caralho, mano Bem, olha Nós vamos fazer uma das conquistas agora Eu não tô me recordando muito bem Se tem que fazer ou pintando A lã de ovelha Ou pintando os... A armadura que tá aqui Falando nisso, ó Pra vocês terem uma noção de quanto tempo fiquei fora Minha espada já está quebrando E... A minha picareta também, mano Foda, né, velho Porra, eu fiquei mó tempo fora aqui Peguei até minério Foi bom pra isso, né Eu peguei minério de ferro Peguei carvão pra cacete também Tem porta aqui Tem tudo agora Tem até 26 lãs Coisa que eu não tinha no outro episódio Já vamos pintar aqui Pra ver se... É isso aí, né, mano Vamos ver Vamos botar aqui Aí... Não, nenhuma conquista Vamos ver aqui Tá bom Nenhuma Vamos ver aqui Tá, eu acho que a gente vai ter que tentar Todas as lãs, cara Se eu não me engano Se não for isso Eu tô fazendo tudo em vão E eu vou acabar me fudendo É isso aí, mano É... É isso, né, mano Ok Vamos botar as coisas aqui Primeiro De início Ó Vocês verem que eu não fiz nenhum progresso Nas conquistas Eu tô guardando tudo pra poder fazer Aqui em vídeo Esse daqui A boa mira eu já tinha Caralho Que merda é essa, mano? Acerte um aldeão com um raio Tá louco, mano Que porra é essa, velho Beleza Ó Crie um gole de ferro Uhum Eu achei abóbora aqui pertinho, cara Abóbora a gente já vai ter Aqui pertinho nada Tá lá na puta Caralho Esqueci disso, cara Sem piedade Mate uma criatura Hostil de cada tipo É... É hostil Não, não Ainda bem A beira... Eu tô com muito medo de fazer isso daqui, cara Crie um gole de ferro Ah, esse aqui vai ver Uhum Ó Acho que os mais simples de fazer agora São Bombinhos É... Crescem tão rápido O... Pegue um... Como é que é? Pesca tática E esse daqui O mar está pra peixe Eu acho que esses são os Os mais fáceis de fazer agora Eu tenho... Eu ia falar Tem um lan, né, cara Só que é linha Tem um linha Vem cá Vou botar isso aqui Fazer assim Se eu não me engano é assim, não é? É... Não, não é É... Pera Fiz merda Acho que é assim, velho Aí, porra Você tá louco, mano Ok, já vamos lá pegar um peixinho Pra... Né? É isso aí Pra gente ter peixe, né, mano? Ter peixe aqui Tem que faltar Foda-se A gente tá ligando pra peixe Não A gente só quer pescar Tem que ser peixe mesmo, mano Se... Se vier item Eu tô furtido, né, mano? Uhum Tá bom Ó, 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 ó Na moral Puta que pariu, né, velho? Porra O mar está pra peixe, velho Jesus Eu acho que agora eu vou... Se eu fritar esse peixinho Eu vou me dar bem Eu acho Não sei Tá, peraí Deixa eu pegar esses ferros aqui Já botar aqui Aqui também Opa Que isso, mano? Peraí Tem... Comida pra cacete aqui, velho Pra vocês verem Peguei vários bagulhos, velho Ok Tá assando isso aqui Vou esperar assar Uhuh Uhuh Vamos esperar derreter, na verdade Nessa Cerro não se assa Pronto A gente já tem até o baldizinho aqui Acabou Tem peixe ali Que eu tô ligado É só a gente Pegar essas porra agora Beleza Mano, a gente vai tentar fazer todas as conquistas, velho Sério Não tem essa não, mano Vai ser todas as conquistas e pronto Ih, caralho Acho que por eu Ter me afastado tanto De spawnar todos os peixes que estavam aqui, velho Porque eu lembro que tinha peixe aqui Eu lembro muito bem, velho Porra, agora achar esses peixes vai ser foda, hein Ou Eu fico aqui Ah, já nasceu ali, caralho Não preciso sair daqui, não Falei Beleza, irmão? Aê, caralho Mais um, cara Pesca tática Como é que eu tiro você agora de dentro do balde? Balde com salmão Será que? Tá Eu vou pegar você aqui O que será que dá pra fazer com isso aqui, velho? Será que eu posso matar esse salmão e ele vai vir pra mim? Eu não tô ligado Eu não lembro Tá, eu vou tentar fazer isso Ó Ah, ele vem Porra Achei que não Vou fazer o seguinte aqui, ó Pegar essa água Jogar aqui Pra poder tirar essas gramas E exatamente Cair semente Good idea Vamos pegar aqui É só pra pegar semente, tá, gente? Vamos ver Ali em cima tem muita, cara Pera aí Vou botar aqui, ó Vai, desce Espalhe-se Ok Ok Vou pegar mais aqui Botar Tá caindo muita semente Isso é bom Muito bom Esse pau eu já faço até a outra conquista agora Agora não, né? Tá, pera aí Aqui vai ser Vai ser aqui Opa Que merda É aqui Vai, desce, desce, desce Ih, perdeu Pera Vai ter que ser aqui, ó Que aí, ó Vai pegar a área toda Beleza Pegou a área toda Tem quantos? Nove Nove não é o suficiente, né, cara? Funcionou demais Eita misericórdia Entrou tudo aqui, velho Será que tem? Não, não tem Eu tô pensando, gente Em gravar o F4 Dead também, cara É um joguinho que eu comprei E Eu adoro Também E Uma homenagem ao 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 jogo que lançou recentemente Que vai lançar amanhã, na verdade Estou jogando Na verdade vai lançar hoje Dia 16 Estou jogando essa pôr aqui Às Duas da manhã E eu queria fazer Uma homenagem, tá ligado? Ao Guerra Mundial Z, cara O jogo Que lançou Que vai lançar hoje, na verdade Não lançou ainda não E eu Sei lá Tô pensando nisso Se vocês apoiarem É isso aí E eu Faço, né? É isso Na mão Beleza Ó Como ali eu já tenho Uma inchada Pronta Eu já vou até fazer As plantações Cara Aqui tem que ser rápido Tem que ser estilo ninja Tem que ser tudo Sabe? Tá ligado? Então Beleza Aqui, aqui, aqui Aqui Vamos fazer as plantações Aqui, mano Por enquanto Depois eu faço Uma plantação bonitinha Beleza Ó Agora só Tuto Tuto Ó Cresce tão rápido Boa Já conseguimos Mais uma conquista Assim a série Vai ficar curtinha, né, mano? Mas fazer o que? A gente precisa Progredir Vamos ver aqui Os outros progressos Pô, isso aqui é foda, né, mano? Desgaste completamente Uma inchada de diamante E reflita sobre as suas escolhas da vida Como assim, mano? Reflita sobre as suas escolhas da vida Será que é só quebrar? Façam dois animais se reproduzirem Beleza Ó Uma coisa que eu achei Que foi muito da hora Vou até levar minha cama Porque vai enoitecer daqui a pouco Tá aqui pertinho, cara Uma coisa que eu achei Enquanto eu corria Né Até encontrar um Um lugar fodão Peraí Deixa eu só pegar Opa, tava com shift Vou pegar essas coisas aqui E vou ir lá, mano Depois eu volto aqui Uma coisa que eu achei, velho Que Na moral Eu não sabia Quem iria encontrar Isso aqui no mundo Lógico que eu Irei até, né Só que não tão perto Da minha casa Eu fiquei WTF Que legal Que foda E tá aqui pertinho, mano Ou não tão pertinho Talvez pra lá Tá ligado Peraí, agora eu não tô lembrando muito bem Porque aqui é a pampa, né Então Deve estar pra lá, velho Eu vou até lá Se demorar muito pra chegar até lá Eu corto Se não Eu continuo Bora ver Bora ver Bora ver Onde tá Onde estás Donde estás Olha Que peixe legal Peixe bonito Será que eu vi um salmão? Ou tô vendo merda Achando que o peixe era colorido É, mano Eu não sei onde está Né, velho Acho que eu esqueci, mano Que é louro, velho Então, gente Eu acho que eu não sei Onde está o bagulho Vou botar minha caminha aqui Pra dormir Tá, por enquanto Não posso dormir Tá, agora talvez eu possa Não Beleza, beleza Agora vai Porra Vai tomar no cu, caralho Vou dormir mais não nessa porra Foda-se Dormir Beleza Funcionou Tá, eu vou cortar Pra quando eu chegar lá Gente Eu achei aqui o local Né E Cara É uma coisa Ah, e vocês já olharam É É uma coisa muito da hora Que eu encontrei E Eu me perdi, cara Tinha me perdido de novo Era só seguir reto aqui Que a gente encontrava A gente encontrava isso aqui Ó, cara Nossa Coisa maravilhinda, velho Ou seja A gente não vai precisar esperar Nossa plantação Morri Tá, sacanagem Que tem essa porra aqui Né, mano Pelo amor de Deus Eu quase morri aqui Quase enfartei Quase enfartei Quase enfartei Quase enfartei Deixa eu ver Vou correr por ali, ó A perninha dele Não, não Vamos pra lá não Vamos pra lá não Meu amigo, velho Caralho Na moral Eu achei que eu Tinha morrido, velho Na moral Era uma puta Se eu tivesse morrido Pra Pra essa altura Zinha aqui De merda Não consegue matar Um João na vida Porque eu não vou estar, né Porque eu sou estar Não sou João No meu canal Eu sou estar Você tá de sacanagem Você está de sacanagem Com minha Facebook Tá, fica aí Deixa eu até criar Uma espada logo aqui É mais desculpa Para esse sobretudo Espera aí Foda-se É mais desculpa Para esse graveto Não sobrar Mas tudo bem Vamos fazer logo aqui Pronto Nossa A lógica de diferença Inútil do caralho Vai, velho Sobe logo Pelo amor de Deus Já estou ouvindo os aldeãozinhos Ó Que bonitinho Que coisa mais fofa Da porra Vai tomar no teu cu Cala a boca Desculpa 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 Não era pra vocês Ter ouvido isso Me perdoa Aqui Inscenso Ah Oh Tá de sacanagem Sobrou uma pedra lá embaixo Desculpa Gente Eu tenho que pegar Eu tenho Sei lá Alguma coisa Que não me deixa Deixar nada Para trás É isso aí Eu espero que vocês tenham entendido Ó Já tem Um Só Aí Caralho Nenhum problema Em fazer Fazer isso tudo aqui Mano Na verdade Eu nem caí Eu tô tranquilo Fala aí Aldeão Vamos ver Coincidência Negócio fechado Caralho Já consegui mais uma conquista Nossa Conquista fácil Da porra Mó coincidência Do caralho Tem essa 16 carnes É isso aí Pronto Ó Já tá Fazendo tudo aqui Tranquilinho Ó Vamos até pegar isso aqui Vamos plantar Replantar né cara Porque Coitado Inclusive Eu acho que Eu vou trazer Minhas coisas pra cá Pra poder morar Aqui por enquanto Porque é isso aí Né velho A gente tem que ter Um lugar pra morar E aqui Já tem plantação E tal Então Né Só fiz a plantaçãozinha Lá pra falar Que eu sou foda Não entende Já tem material A to Quer dizer O material já tinha Né Então Eu acho que Eu vou ficar com Essa casinha aqui Véio Ficar com essa casinha Aqui É uma casinha bem Eu vou ficar com Essa casinha aqui Vou ficar com Essa casinha aqui Cara Essa casinha aqui É bonitinha É tranquila Pouco espaço Não tem uma casa Aquela casa grandona Não Normal dos villagers Cala a boca Villager Porra Chatos pra caralho Aqui Vou morar nessa casa Aqui mano Porra Vou morar nessa casa Aqui mano Aqui ó Porra Achei velho A primeira que eu vi A primeira que eu falei Caralho velho Essa aqui mesmo Boa Good idea Vai ser Essa aqui mano Queria uma casa Do ferreiro Também né Pra poder né Isso aí Mas Eu vou É Eu vou nada Vou pegar meus itens Lá em casa E trazer tudo Pra cá depois Vou fazer isso em off Mas É aqui gente Como vocês estão vendo Só falta fazer Os dois bichinhos Cruzarem Não tem nenhum bicho Por casa Pra poder fazer cruzar E vai ser A última conquista De hoje Quantas conquistas Conseguimos Cinco com essa Que eu vou fazer agora Caralho mano Conseguimos cinco conquistas Vamos conseguir Cinco conquistas Conseguimos quatro Ai Jesus amado Tem Ah eu matei o enderman Quando Em off também Oi galinhas Tudo bem Não Você vai ficar sem sexo Só elas vão fazer Pro crime Ei caralho Pombinho da porra Caralho Essa porra parece um pombo meu né Pombo feio do caralho Papagaio feio da porra mano Aí Bem Conseguimos Fazer tudo Que nós queríamos Que eu queria fazer Conseguimos fazer Tudo mano Agora Eu vou botar Minha caminha aqui Vou fazer Vou montar Minha estabelecimento Aqui E Aqui vai ser Minha casa Então Beijos homens O vídeo vai ficar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Inscreva-se no canal Muito obrigado Pelo seu like Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E até a nossa Próxima